A exemplo de meus pares, venho hoje a essa tribuna manifestar minha preocupação com a conjuntura nacional. Venho chamar atenção para os problemas que hoje assolam o país. Não devemos, no entanto, essa casa reúne a experiência combinada de pessoas que já governaram estados e grandes cidades do Brasil, pessoas que já enfrentaram percalços administrativos, pessoas que, portanto, muito podem contribuir para o progresso deste país. Dito isso, gostaria de iniciar pela retração, porque passa a nossa economia. O Fundo Monetário Internacional estima que a taxa de crescimento do PIB do mundo deverá ser um pouco menor em 2015. Baixará para 3,3% antes dos 3,4% de 2014. Isso é um leve recuo comparado à reatração de quase 2% projetado para o nosso país. A economia do mundo tira de leve o pé do acelerador, enquanto a do Brasil engata a macharré. Não é apenas a crise mundial que chegou ao Brasil. Trata-se, sim, de problemas também de gestão, já apontada por grandes especialistas em gestão pública. A economia não cresce porque o governo não fez o seu dever de casa. A administração federal não tem criado e mantido condições favoráveis para o desenvolvimento econômico do país, ou pelo menos para atenuar a crise. Veja o caso da inflação. Desde 2011, o governo federal tem tolerado patamares inflacionários mais altos. Ao invés de procurar trazer a inflação para o centro da meta definida pelo COPOM, 4,5% ao ano, o Executivo buscou apenas evitar que ela ultrapassasse o teto anual de 6,5%. No primeiro mandato da presidente, a inflação anual medida pelo IPCA oscilou entre 5,8% e 6,5%. Agora explodiu o IPCA dos últimos 12 meses, a ferida em julho último já se aproxima de 10%. Essa inflação de quase dois dígitos está sendo alimentada, entre outros fatores, pela alta da energia elétrica. O déficit primário apresentado no primeiro semestre é a maior evidência dos gastos governamentais exagerados. Pela primeira vez desde que a série histórica se iniciou em 1997, o resultado primário da União ficou com um saldo negativo de quase 1,6 bilhão. O governo vem gastando mais do que arrecada, apesar de os impostos abocanharem cerca de 37% do PIB nacional. É verdade que a arrecadação diminuiu neste ano, mas a atual administração tem se mostrado incapaz de adequar os seus gastos à nova realidade. A inflação nas alturas tem forte vínculo com a subida dos preços administrados, dentre os quais se destaca a conta de energia. Só neste ano, a conta de luz aumentou 48%, um aumento que contamina quase todos os setores econômicos, colaborando para o ambiente inflacionário. Durante dois anos, o governo utilizou 64 bilhões de recursos do Tesouro Nacional para represar o aumento da energia. Aliás, no ano passado, já preocupada com o cenário que se desenhava, propus a avaliação da Conta de Desenvolvimento Energético, fundo que foi utilizado pelo Tesouro Nacional para cobrir as perdas do sistema elétrico. Hoje, temos uma estimativa de prejuízo na ordem de R$ 100 bilhões. Tudo isso para evitar o tarifaço, negado durante a última campanha presidencial, mas imposto agora ao país. Nossa taxa de investimento tem oscilado entre 18% e pouco mais de 19% do PIB desde 2008. Esse percentual é insuficiente para um crescimento mais vigoroso, tão necessário para uma nação emergente. Para acelerar nosso avanço, necessitamos de aplicações anuais na ordem de 25% do PIB. Temos carência de investimentos em infraestrutura, área decisiva para tornar nossos produtos mais competitivos no mundo globalizado. Para modernizá-la, deveríamos estar investindo 5% do PIB ao ano, mas não chegamos nem à metade disso. Em 2013, nosso investimento nesse setor foi de 2,45% do PIB. Sem uma ampliação das taxas de investimento, será quase impossível o Brasil crescer no ritmo necessário para se tornar uma nação desenvolvida. A eliminação dos postos de trabalho tem sido a marca de 2015. Imagino, V. Exª, Sr. Presidente, que tem se dedicado tanto a defender os trabalhadores brasileiros. Imagino a angústia de V. Exª, vivenciando este momento em que o povo brasileiro perplexo procura entender o que se passa. Entre março e maio deste ano, mais de 8 milhões de pessoas tinham perdido seu sustento. Só na construção civil, foram mais de 600 mil dispensados. Ainda em maio, o índice de desemprego alcançou 8,1% frente aos 7% de um ano atrás. Esses números, por si só preocupantes, não chegam perto de exprimir a agonia desses milhões de desempregados, das pessoas que não terão como pagar o aluguel, o supermercado e a exorbitante conta de luz. Trazer esses brasileiros de volta ao mercado de trabalho irá requerer mudanças na linha de ação do Poder Executivo, com a atenção redobrada à questão fiscal. Não podemos nos esquecer de que, além de gastar menos, é preciso gastar melhor. Por tudo o que falei, o Brasil vive hoje uma situação delicadíssima. Sem uma união de esforços, sem a contribuição de todos, demoraremos a superar a crise. Como disse antes, esta Casa reúne a experiência, a inteligência, a capacidade de articulação de todos, todos que aqui estão. Esta Casa reúne, portanto, condições para propor saídas deste cenário. Propor saídas, sugerir soluções e iniciar um diálogo construtivo. A exemplo do que foi feito a semana passada por um grupo de senadores, liderados pelo senador Renan Calheiros, ao propor a Agenda Brasil. São mais de 40 propostas que se articulam para desobstruir o caminho do desenvolvimento em nosso país. Uma pauta da qual gostaria de destacar alguns pontos. Um deles é garantir a segurança jurídica de que falamos há pouco, protegendo as legislações contratuais de mudanças repentinas nas regras, como ocorreu no caso da medida provisória 579 com o setor energético. Outro item importante da Agenda é o aperfeiçoamento do marco regulatório das concessões, de maneira a ampliar os investimentos em infraestrutura, bem como favorecer o plano de investimento em logística do Governo Federal. No momento de retração econômica, em que o Governo tem dificuldades em financiar esses setores, a medida proposta irá ajudar na captação de recursos privados. Também é salutar para o ambiente de negócios, a proposta de reforma do ICMS, tão debatida por vários anos nessa Casa. A guerra fiscal surge da redução unilateral das alíquotas do ICMS pelos Estados, de modo a atrair empreendimentos para os seus territórios, e isso na falta de uma política de desenvolvimento regional. O problema é que esses benefícios têm sido declarados inconstitucionais pelo Supremo, por não terem sido aprovados pelo CONFAES. Atualmente, tramita no Supremo a proposta de suma vinculante nº 69. Se ela for aprovada, todas as reduções do ICMS concedidas sem aprovação do CONFAES serão declaradas inconstitucionais. A reforma das alíquotas do ICMS é composta por uma série de medidas que incluem, entre outras, a unificação das alíquotas deste imposto, a criação dos fundos para compensação de perdas de arrecadação de alguns Estados que têm umas perdas maiores, e a convalidação dos benefícios concedida em desacordo com o CONFAES. Nesse sentido, apresentei um projeto de lei nº 130, de 2014, já aprovado nessa Casa, e que se encontra para ser aprovado na Câmara dos Deputados. Caso o Legislativo consiga aprovar as alterações do ICMS, teremos dado um passo decisivo, não só para estimular os investimentos nos Estados, mas também para simplificar o sistema tributário nacional. Senhoras e senhores senadores, há muito a ser feito, como podemos ver. Navegamos em um mar de problemas que nos paralisam, mas com muitas barreiras para ultrapassar. Mas temos condições de fazê-lo, se trabalharmos em conjunto. É hora de sermos realistas. É hora de olharmos para o que o povo brasileiro está sofrendo. É hora do Brasil ajustar suas velas e voltar a crescer. E, para isso, essa Casa e a Câmara dos Deputados têm um papel importante a exercer, em favor do país, em favor do povo brasileiro. Muito obrigada, senhor presidente. Meus cumprimentos à senadora Cervânia. Posso conceder a parte ao senador? Com certeza. Está dentro do seu tempo. Senador Moca. Eu não queria atrapalhar, a senhora estava fazendo um discurso, não queria atrapalhar o raciocínio. Mas eu quero lhe dizer que penso da mesma forma. Acho que, em que pese as divergências políticas, partidárias, eu acho até mesmo que é forçoso reconhecer hoje que o atual governo tem uma insatisfação popular muito grande, um negócio... E ainda eu percebi parlamentares dizendo, não, só 900 mil, a grande maioria ficou em casa, como se a grande maioria que ficasse em casa estivesse a favor. Não tem nada a ver isso, mas as pesquisas estão a demonstrar. Mas em que pese isso tudo? O nosso esforço tem que ser no sentido de encontrar o caminho, o caminho da economia voltar a crescer, gerar emprego, renda, fazer esse país crescer. E aqui, no plenário, as pessoas se despirem um pouco das questões pessoais, daquela coisa do eu preciso disso para apoiar aquilo. Tem que... Nós temos que juntar o Senado e fazer com que tudo que for possível, exemplo, que nós conseguimos fazer em um mês, aquele pacto federativo, votando algumas coisas já do que beneficia os municípios. Temos que fazer para o país, Senadora Lúcia Vânia. A única coisa que eu encerro com tristeza e tenho que lhe dizer é que recebi um convite que V. Exª se filia ao PSB lá na Câmara Municipal de Goiânia. Eu quero lhe desejar sorte, muito sucesso, porque competência, V. Exª tem de sobra. Eu só lamento que V. Exª não venha para o nosso glorioso partido. Um grande abraço e muito obrigado pela parte. Agradeço, Senador Mota, e quero cumprimentá-lo, Senador. V. Exª tem sido um articulador de primeira linha nessa Casa. V. Exª tem dado a sua contribuição de forma efetiva, de forma discreta, como é seu estilo, mas muito eficiente e que apresenta resultados efetivos. A semana passada estivemos na sua Casa, onde foram reunidos vários senadores e diferentes tendências, onde V. Exª convidou o ministro de Minas e Energia para estar conosco conversando, apontando caminhos, ouvindo sugestões, fazendo um debate mais próximo com os ministros. E isso não é a primeira vez que V. Exª faz isso. Tem sido frequente em todos os momentos de dificuldades que temos no Congresso Nacional. V. Exª assume a liderança de buscar o entendimento com o governo, mesmo sendo um parlamentar independente, mesmo sendo um parlamentar que se dá o direito, pela sua atuação, de fazer críticas, de comentar a situação que está sendo vivida, pelo povo brasileiro. No entanto, V. Exª não se nega a ser um cidadão brasileiro na hora de votar e buscar soluções para o nosso país. Deixo o meu abraço e quero dizer à V. Exª que recebo os cumprimentos pela nova filiação, com muita alegria. Espero que, no partido que abracei, eu possa dar uma colaboração ainda maior ao meu país. Eu tenho certeza que, pelo carinho que tem sido recebido pelo PSB, pelos meus colegas nessa casa, esse carinho é estimulante para que eu possa continuar essa luta, para que eu possa realmente trabalhar em favor daqueles que mais necessitam. sempre a minha bandeira foi o social e o Partido Socialista Brasileiro me abraça com muita força e com muito carinho. Portanto, é com muita alegria que eu faço, Sr. Presidente. Sra. Dora, se me permitir, com certeza causou uma inveja aí do PSB da ampla maioria dos partidos dessa casa. Eu, por exemplo, gostaria de estar num partido que, V. Exª, estiver sempre, pela sua conduta e a sua história aqui no Parlamento. Mas alguém tinha que ser vitorioso e o PSB foi vitorioso porque conquistou de poder contar com V. Exª nas fileiras daquele partido. Parabéns, V. Exª e parabéns ao PSB. Muito obrigada.